Um programa para melhorar a qualidade do leite, dá orientação técnica ao produtor para reduzir custos, além de aumentar a produção e renda. Nesta propriedade, a 80 quilômetros de Brasília, são tirados por dia cerca de 870 litros de leite. Deste total, 60% vão para a produção de queijo, iogurte, manteiga e bebida láctea. O proprietário usa as boas práticas na produção do leite e derivados. Um leite de qualidade começa com a pastagem e higienização na ordenha. Aqui, 85% da alimentação do gado são orgânicos. Um concentrado de trigo, sorgo, capim e sal mineral. E a preparação para a ordenha começa com a lavagem das tetas, que depois recebe uma solução de iodo para que o leite fique livre de bactérias. Processo que se repete após a ordenha, para evitar que o animal fique vulnerável a bactérias no retorno ao pasto. Essa forma de produção agrega valor ao produto. As pessoas querem efetivamente saber o que estão comendo. E o mercado exige, é um pré-requisito hoje cada vez maior para se entrar no mercado. Logicamente, se o consumidor tem segurança de comprar aquele produto, ele até topa pagar um pouco mais se ele souber de onde vem, como é fabricado e o que tem dentro daquela garrafa de leite ou dentro daquele queijo que ele está consumindo. Boas práticas na produção de leite e derivados melhoram a qualidade e a competitividade dos produtos, reduzem custos e geram segurança alimentar para o consumidor. Com isso você diminui assistência veterinária e compra de medicamento em geral, melhorando a qualidade do leite. E hoje em dia você já recebe por qualidade do leite. Se o seu leite tem mais qualidade, você recebe um preço maior no litro de leite. O consumo de leite no país é de 165 litros por pessoa ao ano e a produção anual é de mais de 32 bilhões de litros. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Leite, 30% dessa produção não são fiscalizados. Para aumentar a qualidade do leite consumido no país, o governo lançou o programa Alimentos Seguros para a Cadeia Produtiva do Leite. Toda uma série de práticas de higiene na ordenha, uma série de práticas que levam o leite a chegar na plataforma da indústria com uma qualidade elevada, ele tem com isso, inclusive, ganhos através desse processo. O SEBRAE já desenvolvia o programa em cinco estados. Agora o programa será implantado para o resto do país. O SEBRAE, SENAR e SENAI vão dar toda a orientação ao produtor. Desde a alimentação, sanidade do animal, até a obtenção de um leite de qualidade. Eles recebem todas as orientações para os procedimentos operacionais que existem na produção do leite. Desde o tratamento do animal, o tratamento da alimentação desse animal, os cuidados veterinários que tem que se tomar com o animal, e até a obtenção com qualidade e higiênica do leite. e o seu transporte até chegar no laticínio. Outras informações sobre o programa Alimentos Seguros para a Cadeia Produtiva do Leite estão nos sites do SEBRAE ou da Embrapa.